Olá! Olá! Como estão vocês? Como é que vão vocês? Tudo bem, alunos do quarto ano? Bom, espero que vocês estejam ótimos, que vocês estejam bem, que esteja todo mundo tranquilo em suas casas, né? Que estejam realmente todos muito bem, tá certo? Bom, então na nossa aula de hoje nós vamos conferir a atividade passada. E na atividade passada, o que foi que ficou pra gente, nem que a gente reviu? Nós revimos, fizemos algumas revisões relacionadas ao que a gente viu nesse mês que vai cair nessa prova. Então, na aula de hoje a gente vai revisar mais uma vez, né? E vamos lá! Na primeira questão, nós temos o uso de A e de N, né? O A se usa, que é um artigo indefinido, os dois têm a mesma tradução, quer dizer, um ou uma. Mas o A, nós vamos usar antes de palavras que começam com a, com uma, com só, ante. E no caso O N, nós vamos usar antes de palavras que começam com uma, vogal. Bom, então aqui nós temos as palavras as quais nós vamos utilizar aqui, tá certo? Bom, então aqui as palavras são cake, ice cream, banana, apple, orange, sandwich, sweet, kitchen, egg, hamburger, elephant, cat. Bom, então aí na primeira já tá respondido. Nós temos o que aí? Tá aqui, né? As palavrinhas, vamos olhar os desenhos e vamos colocar as palavras. E é claro, completando com o uso de A e de N. Então aqui na palavra cake vamos usar o A. Por que o A? Porque começa, a palavra cake começa com uma, com só, ante. Número 2, nós temos aqui o bombom. O bombom é o sweet. Então vamos botar aqui, né? Sweet. O sweet começa também com uma consoante, então vai ser? Ei. Um bombom. No número 3, nós temos aí o hambúrguer. Hambúrguer. Então vamos botar aqui, ó, hambúrguer. Não é, ó, hambúrguer. Bom, então nesse caso, o hambúrguer, o que que acontece? Bom, também começa com uma consoante, então vai ser ei. No segundo, é o que? Uma maçã apple. Né? O quarto, apple. Então aqui no apple, nós vamos usar o N. Por que o N? Porque começa com uma vogal. E depois nós temos, né? Uma laranja. Na laranja aí, o que que acontece? Bom. Então, a laranja é orange. Orange também começa com uma vogal. Se começa com uma vogal, então vai ser? An. Depois nós temos o gato. O gato é o? Cat. Começa com uma consoante, então vai ser um, vai ser ei. Nós temos o ovo. O ovo é o egg. Então, o egg começa com uma vogal. Quando o egg começa com uma vogal, é o en. Aqui nós temos a galinha, né? Que é o chicken. Que é o frango. Chicken. Então, aqui no chicken, começa com uma consoante, então vai ser ei. O outro nós temos o sorvete. O sorvete é o ice cream. Bom. Então, aqui o ice cream, ele começa com uma vogal, portanto vai ser an. O outro nós temos a banana. Banana. Na banana, começa com uma consoante, então vai ser ei. O outro desenho, nós temos o elefante. Opa. Elefante. Escrevendo na parte errada, não é isso? Elefante. E o elefante, nós vamos para onde? Bom, começa com uma vogal. Então, é, tem o som vocálico, é am. E o outro, nós temos o último, que é um sanduíche. Então, sanduíche. 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 Começa com uma consoante. Se começa com uma consoante, é ei. Ok? Bom, então agora vamos para a nossa segunda questão. Escreva em inglês as seguintes celebrações. Ok? Bom, então vamos lá escrever, né? Aí nós temos a letra A. Dia das mães. É o quê? É o Mother's Day. Então, vamos botar aqui, ó. Mother's Day. Dia das mães. E a letra B, nós temos aí? Dia dos pais. Dia dos pais é o Father's Day. Father's Day. Letra C. Dia de São Patrício. Bom, dia de São Patrício é o quê? É o Patrícia's, Patrick's Day. Bom, então, né? Dia de São Patrício, né? Que é o SAD. Ou a forma abreviada. Patrick's Day. Que tem exatamente, né? Naquela folha que vocês receberam. Patrick's Day. Dia das bruxas. Que é o quê? O Halloween. Não é? É o Halloween. Que é o dia das bruxas. Dia dos namorados. É o Valentine's Day. Dia de São Valentim. E por último, nós temos aqui, dia de ação de graça. Que é o dia de agradecimento, né? A palavra Thanksgiving. Então, né? A gente junta a palavra obrigado. Que é thanks. E ação de graça. Give, né? Que é você doar. Given. Que é dia de ação de graça. Tá certo? Bom, e aí nós temos uma terceira questão. Nessa terceira questão, o quê que ele pede? Ele pede pra que vocês encontrem as palavras, os feriados, no caça-palavra, né? Find the holidays in the world season. Encontre os feriados, no caça-palavras. Então, aqui nós temos as imagens. Tempo que vocês vão procurar aqui. Tá certo? Bom, então a gente vai encontrando aqui aleatoriamente. Eu vou fazer só um exemplo. E vocês vão procurar, porque tá muito fácil, né? São essas palavrinhas da segunda questão. Ou vocês pesquisem lá, no caso, na folha que eu dei pra vocês anteriormente. Tá bom? Então, aqui nós temos Easter, que é a Páscoa. Mother's Day, dia das mães. Valentine's Day, que é dia dos namorados. Aqui é o Christmas, né? Que é o Natal. Aqui é o dia dos pais, que é o Father's Day. Aqui, no caso, é o dia de ação de graça, que é o Thanksgiving. E aqui, o dia de São Patrício, que é o St. Patrick's Day. E, por último, o Halloween, que é o dia das bruxas. Bom, então, o que que eu já encontrei? O Valentine's Day, que é o dia dos namorados. Então, tá aqui, ó. Valentine's Day. Dia dos namorados. Ok? Bom, como eu falei que eu ia fazer apenas um, né? Que vocês vão fazer os demais. Então, procure os demais e façam. Tá certo? É entendido, então? Bom, então é isso aí. Eu espero que vocês possam encontrar cada um deles, tá? Combinado, então? Bom, então, pra gente finalizar a nossa revisão, eu deixei aqui uma atividade pra que vocês possam estar fazendo. Olha só, né? Aqui, colocar os nomes dos enfeites natalinos em inglês. Tá? Aqui nós temos, né, ó. Cada um, a árvore de Natal, a bolinha, o sino, Papai Noel, a vela, o boneco de gelo. A segunda, pra vocês traduzirem, colocar em inglês, né? Tá em português. E a última, é pra vocês marcarem, né? A palavra que corresponde à imagem, a cada uma das imagens. Ok, então? Bom, então a gente finaliza aqui a nossa aula de inglês. É a nossa aula de inglês. E essa é a nossa última aula. Espero que vocês possam ter aproveitado o máximo, né? Revejam o vídeo quantas vezes vocês acharem que é necessário. Confiram tudo direitinho. Quem está devendo tarefa, por favor, concluir as tarefinhas, que é importante que vocês possam concluir cada uma dessas atividades. Tá bom? Combinado, então? Então, meus amores, um beijão no coração. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? E que vocês estudem bastante para a nossa avaliação de inglês. Então, bye bye! See you!